Valeu a pena, E! E! Festa! Valeu a pena! Valeu a pena! Sempre pode pena fazer um som pra vocês! Muito obrigado! Obrigado, Obrigado! Valeu a pena! Um salve seu palma! Vem a mão, vem a mão! Fazendo só de fora! Valeu a pena! Valeu a pena! Fisados dos runes, Fisados dos runes. Fisados ribu Leonardo! billions miliardos! Fisados dos runes, PalmaCi lifespan. Obrigado.